O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de combate a fraudes previdenciárias. O texto facilita a revisão de benefícios com indícios de irregularidades. A proposta também prevê um cadastro para o trabalhador rural, feito pelo governo e não mais pelos sindicatos. Sobre o auxílio-recusão, ele só será concedido para pena em regime fechado e não mais para o semiaberto. E, além disso, a lei aumenta as exigências para a requisição do benefício pela família do detento.